É, se vocês não sabem, o processo pra fazer uma cirurgia bariátrica tem um tempo, né? E eu já tô há dois meses já a caminho desse processo. É, não tem nada a ver com se separar ou, pelo amor de Deus, eu não sei se vocês fazem isso pra testar minha paciência ou porque vocês são um leigo mesmo. É só ler, gente. É só ler. E pra mim não é diferente de outra pessoa. Você tá achando o quê? Ah, porque ela tem dinheiro, eu vou lá e falo, médico, toma aqui e eu vou operar. Não, eu vou fazer pelo meu plano de saúde. Bonitinho, obviamente, porque eu pago um plano caro e vou fazer pelo plano de saúde. Tudo bonitinho. Então isso, vamos lá na aula didática da Tia Jojo. Isso é um pro, demor, e requer um tempo. E precisa de um acompanhamento. Pô! Aí depois, eu já falo já de um jeito mais áspera. Eu sou grossa. Há outras coisas que eu vou deixar... Eita, quase que vazou o canudo do Todd. Outra coisa que eu vou deixar bem esclarecido aqui, tá? Qual foi o dia que, no meu olhar, eu nunca fiz isso, que vocês me viram... Peraí, vai cair, vou fazendo outra coisa. Outra coisa que eu vou deixar aqui bem claro, tá? Eu nunca romantizei a obesidade e nunca incentivei ninguém a engordar. Ponto. A minha frase da vida toda é se amar do jeito que você é. Você ser gorda não muda a neta, a filha, a amiga, a irmã, a pessoa que você é. Porque gordura não tem nada a ver com o caráter. Ponto. Segunda coisa. As pessoas têm que entender que a gente vive numa sociedade doente. Doente? Como assim? Quantas pessoas que hoje elas podem reverberar o que elas sentem? Porque teve mulheres que empoderaram elas. A usar um cropped, a usar um shortinho. Que ela não tá fazendo mal nenhum. O fato de você ser gorda, ou gordo, isso não dá o direito de ninguém desmerecer você. Porque só você sabe do processo da sua vida. Ponto. Ah, se ama do jeito que você é. Se amar do jeito que você é, você entender que você é maravilhosa de qualquer jeito. Outra coisa. Pra você fazer uma cirurgia, você não vai fazer baseado no pensamento dos outros. Você vai fazer baseado no que você busca, no seu pensamento, em ler, sabe? Em procurar entender. Eu era uma pessoa... Vamos lá. Vou falar o que o médico falou pra mim, tá? Peraí que eu vou lá pra outra história. Vamos lá, vou falar referente a mim, tá? O médico, ele faz uma análise, te faz perguntas. E dali, dali, ele vai tirando o diagnóstico, né? Eu tenho obesidade mórbida. Ah, isso você adquiriu com o tempo? Não. Eu nasci assim. Então, independente de qualquer coisa, eu iria engordar de alguma forma. Ele falou, você não vê pessoas que comem mais do que você? E tem um corpo diferente do que você? Sim, são magras, sim. Porque é organismo. A sua célula é diferente de outras pessoas. Então, querendo ou não, você pode fazer a dieta que for. Isso é uma coisa que é do seu organismo. Você é grande. Ele falou, ó, eu posso apoupar você aqui? Eu sinto, eu sinto costela. Eu sinto tudo, porque já é da sua estrutura. Aí, o que ele falou sobre a bariátrica? A bariátrica tem 15 tipos de caminhos. E que é referente à bateria de exames, que eu tô passando pra ele. Que parece uma apostila, que é muita coisa pra fazer. É, ele vai ver qual é a melhor, qual que se é melhor pra mim. Que é, enfim. Lá o que ele, em conjunto com a minha equipe, que já cuida de mim, vão ver o que é melhor para mim. Ponto. É. Tô esquecendo de alguma coisa. Peraí. Ah, tá. Aí, ele me explicou. Tipo, a bariátrica é como se ele me desse um carro e tem que ter manutenção. Manutenção o quê? Eu tenho que cuidar, tenho que me exercitar, tenho que fazer as coisas, né? E o meu é uma coisa que não tem cura. Não tem cura. Porque a minha tendência é ficar cada vez maior. E é uma coisa que é silenciosa. Silenciosa. Ela te mata silenciosamente. Ponto. Então, eu falar aqui pra mulherada, pras pessoas que me seguem. Eu, gente, eu me acho a gostosa. A poderosa. Eu não me enxergo uma mulher gorda. Eu me enxergo uma mulher gostosa. Tanto é que eu faço bronze no mesmo lugar que a Graciane. Fico pelada na frente dela, ela pelada na minha frente. Aquela mulher é um monumento. E eu não me sinto diminuída. Eu não me sinto diferente das mulheres que estão lá. Diferente das pessoas que fazem bronze. Eu não tenho esse pensamento. Que isso é uma coisa muito bom. Porque a minha família é uma família de pessoas que tem mago, gordo, alto, bato, nanã. E nunca teve isso. De preconceito. E eu sempre fui muito bem resolvida e esclarecida comigo, gente. Magra ou gorda, eu vou continuar sendo a Jordana. Essa pessoa aqui. A Jojo mudou o discurso. Gente, eu era contra a bariátrica. Eu já fiz vários vídeos falando que eu jamais ia fazer bariátrica indignada, revoltada. Quando as pessoas falavam pra mim fazer cirurgia. Revoltada. Eu ficava revoltada. O quê? O que eu arrumava confusão por causa disso. Só que eu, de dois meses pra cá, comecei a mudar minha alimentação. A mudar meu pensamento. A olhar a vida de uma outra forma. E ver coisas que eu não estava me sentindo bem. Então, se eu não estava me sentindo bem, eu vou procurar fazer o quê? Melhorar. Porque eu posso ter o dinheiro do mundo. Então, eu posso ter o dinheiro do mundo. Posso ser a pessoa mais famosa, que a doença vem pra todos. E posso ir embora precocemente. Então, eu também tenho que tirar a ignorância dos meus olhos e ver pela minha saúde. Vocês não me veem aqui postando, ai, tô fazendo uma macarronada. Ai, hoje eu vou comer na pizzaria tal. Ai, olha o meu recebido de hambúrguer tal. Ai, olha o meu recebido de pizza tal. Eu não faço isso. Ah, vou fazer um drink e vou botar cinco latas de leite condensado. Eu não fico postando essas coisas. Eu nunca fiz isso. Se amar, se respeitar e se valorizar do jeito que você é, é não permitir que as pessoas pisem em você ou diminuam você. Porque da sua vida, o que você passa, só você sabe. E é sobre isso, é sobre essa tecla que eu vou bater a vida toda. Porque não é sobre corpo, é sobre caráter. É sobre você entender que você tem que fazer o que é melhor pra sua vida. Não fazer baseado nos outros. A Renata e o doutor João, eles nunca me incentivaram a fazer uma cirurgia. Sempre me incentivaram a... Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos seguir o protocolo, vamos fazer dieta, vamos fazer academia. Mas eles nunca me incentivaram a isso. Porque se isso acontecesse, teria que ser uma decisão minha. Algo que partisse de mim. É isso, isso partiu de mim. De dois meses pra cá, eu comecei a ficar incomodada. Eu fiquei incomodada. Eu procurei melhorar. Aliás, eu estou à procura de uma vida melhor, de melhorar. Uma mania que as pessoas têm de diminuir as falas dos outros, trocar a fala, ou não querer entender. E eu já contei isso agora, porque vai demorar pra me fazer, não sei quando eu vou fazer. Ainda que isso quem decide é o médico, não sou eu. Pra mim, depois, não tem que ficar aqui explicando. Ai, gente, eu fiz, não, não, não. Eu estou me antecipando. E também não vou contar o dia que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Aliás, eu nem sei, né, o dia nem quando. Mas eu só contei que eu vou fazer. E eu estou vivendo o processo, ponto. É isso. Não tem nada a ver relacionado a macho, não. A minha vida não gira em torno de macho, não, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão com o tempo? Ai, quando eu mando pra casa do caralho, vocês querem dizer que eu sou grossa. Que eu sou favelada. Então, vamos lá. Eu sei o quanto está acima do peso. É prejudicial à saúde. No meu caso, eu nunca tive nada. Ele ficou assustado comigo. Ele falou... Ele me pesou, aí ele falou... Você tem pressão alta? Não. Você tem diabetes? Não. Tem uma insulinazinha alta aqui, uma coisinha ali. Futuramente isso pode vir e se tornar essas coisas. Mas é bom a gente prevenir do que deixar a bomba estourar e depois ser tarde demais. Entendeu, gente? Eu nunca senti absolutamente nada. É igual as pessoas falavam assim... Ah, porque a Jojo falou que nunca ia operar o peito e ela operou o peito e botou silicone. Quando eu fui pra Renata e pro João, eu perdi 52 quilos. Aí eu fiz, fiz peito, botei bunda, lipei as costas. Fiz lá atrás. Entendeu? Porque eu não ia ficar com o peito caído pra jogar pras costas e virar a mochila. Não ia. Quem gosta de ficar com os peitos caídos, isso é um problema delas. Eu amo o meu peito e eu gosto dele aqui, ó. Bonitinho. Pra quê? Mandar um nude. Fazer uma marquinha. Eu gosto dos meus peitos aqui, ó. A ponto de bala. A ponto 30 aqui. 7,62 ou um aqua 47. Entendeu? Uma Glock. Não sei. Eu tenho que estar, ó. Porque eu gosto de botar meus topzinhos, meus biquininhos. Pê. Pronto. Quantas pessoas que estão aí, que lutam, que fazem dieta, que fazem um monte de coisa. Que se exercitam, não conseguem baixar o peso. Aí eu vou ficar fazendo o quê? Se eles vão ficar pisando na mente das pessoas, pras pessoas ficarem depressivas, pras pessoas chegarem ao ponto de se suicidar. Quantas pessoas tiraram a sua própria vida porque elas não conseguiram abaixar o peso ou forem embora por conta também de ter uma morbidade. Enfim, eu procuro, eu estou querendo uma vida melhor pra mim e eu vou atrás. Ponto. Isso não tem nada a ver com autoestima ou com separação. Não tem nada a ver. Tem referência à saúde. Quantas pessoas que me acompanham aqui e não tem, eu não digo de mulher gorda não, eu digo de mulher até que sou montada, que não tem a autoestima que eu tenho. Porque não tem nada a ver com isso. Eu sempre fui uma pessoa, toda vez que tinha algum problema na escola ou na rua, qualquer situação, a minha tia sempre me ensinou, chega em casa e conta. Sabe por quê? Você pode ser esculachada dentro de casa, na rua não. Então eu sempre fui muito bem resolvida. Eu sempre cheguei e perguntei, indaguei, tia, o que que é isso? Por que que é isso? Na escola, a professora passava o trabalho e perguntava, vocês entenderam? Eu era a primeira a levantar a mão. Professora, não entendi. A senhora pode repetir? Porque eu sempre fui bem resolvida, porque isso também foi da minha criação. Só que muitas pessoas não tiveram esse tipo de criação. Muitas pessoas vieram de uma sociedade, aliás, vieram não. A gente vive em uma sociedade que é preconceituosa, é racista, entendeu? Que o tempo delas passaram. Elas não puderam, porque tinha que se adequar a um padrão ou viver de acordo com o que as pessoas queriam. Porque não é sobre isso, gente. É sobre a sua vida. É sobre não permitir que as pessoas sejam semáforos da sua vida e queiram editar o que você tem que ou não tem que fazer. Quando é um desejo do seu coração, uma coisa que você busca, faça. Mas não faça pelos outros. Não faça por estética. Eu não estou fazendo bariátrica por estética, não. Eu sempre fui uma mulher grande. Se vocês veem minha mãe, minha mãe biológica, você não diz que aquela mulher tem quatro filhos. Minha mãe, a bunda imensa, a cintura assim. Peito, ela não tem peito como eu, né? Mas é grande. Mas a minha mãe é muito bonita. Então, já é uma coisa que é já da minha estrutura. A minha família é grande. A minha família é uma família que tem pessoas gordas. Né? Uma família. Então, eu sempre vi a minha tia, a minha mãe, a minha madrinha, a minha mãe Maria Helena, todo mundo sempre andar muito bem arrumada, com as melhores roupas, perfumada, cabelo, unha toda semana. Então, isso, para mim, eu não tenho um olhar para isso que era esse padrão de Gisele Bintz que eu tinha que... Não, eu sempre... E eu já falei para o doutor. Eu falei, doutor, os 90 está bom. Porque eu gosto de ser grande. Rabão mesmo, rabão, pernão. Aí ele falou, não sabemos de nada. A gente não sabe. Vamos viver o processo. Você já está ansiosa aí? Não passe à frente. Entendeu? Porque eu gosto de ser uma mulher grande. Eu sou grande. A minha estrutura óssea é grande. E ponto. Só não tem altura. Porque abuso eu já... Entendeu, gente? É sobre você entender que a sua vida é sua. O seu querer é seu. Então, você, mais do que ninguém, sabe o que é melhor para você. Se amar, se respeitar do jeito que você é. Não quer dizer que você não possa mudar. Não quer dizer que você não possa melhorar. Não quer dizer que você não possa ter um olhar diferente para a sua vida. Você, mais do que ninguém, sabe o que é melhor para você. Você não pode permitir que as pessoas venham a querer te fazer você de fantoche. Aí é diferente. Tá? E é isso. Pronto. Tchau.